Lio e Léo é uma dupla assim bastante conhecida e mais conhece eles é Tunico e Tinoco. Estivemos lá na sua fazenda há muitos anos, Lio e Léo. Eu quero distribuir bem, você é o? Eu sou o Lio. Então ele deve ser o Léo. Deve ser o Léo. Você lembra em Itajubi, né? Lembro sim, Itajubi. Quando vocês estiveram lá na casa, na fazenda do Vieira e Vieirinha, no Bernardino Vieira, né? Então são quatro irmãos vocês, quatro que cantam. Zico e Zeca são irmãos deles também, Zico e Zeca. E são primo do Vieira e Vieirinha. E amigo de Tunico e Tinoco desde que nasceu, hein? Desde que nasceu, né? Faz pouco tempo, né? Dá um café. Vamos lá. Vamos, Tini. Parma pra eles aí. Lio e Léo. Para o senhor rei do gado, aqui vai minha resposta. O que eu penso a seu respeito, eu não digo pelas costas. O senhor saiu do bar, aí sem ouvir minha proposta. Saiba que esse seu criado não tem medo de aposta. Quem já escorrego na vida, em qualquer galho se encosta. O que disse a mofadinha por mim não foi endossado. Se eu quisesse lhe ofender, não ia lhe mandar recado. Quem mexe com o marimbom, não deve esperar o resultado. Creio que o senhor se esquece, meu amigo rei do gado. Que um rei, para ser rei, precisa ser muito educado. É coisa que eu acho feio, o rico fazer cartaz. Não me acanho em lhe dizer que já fui teão em Goiás. Já balei em Burro, Chuclo, até de cara pra trás. Se eu tirar minha camisa no peito, mostro os sinais. Quando eu vejo um cafezaio, o poeirão de uma boiada. Orgulho de ser imigrante, nessa terra abençoada. Também já tomei cachaça, tirando boi de arribada. Se a balança do Brasil com o café for ameaçada, Eu corto meus cabezais, transformo tudo em ver nada. Deixe de apostar, amigo, não queira dar um passo errado. Vamos lutar ombro a ombro, por esse solo abençoado. Apesar de eu ser estrangeiro, nele eu quero ser enterrado. Onde brota o ouro verde, nosso café afamado. Que dá glórias pro Brasil, foi nas fronteiras do outro lado. Aê, barma pra Lio e Léo, que beleza de moda de viola. Para o senhor rei do gado, aqui vai minha resposta. O que eu penso a seu respeito, eu não digo pelas costas. O senhor saiu do bar, sem ouvir minha proposta. Saiba que este seu criado não tem medo de aposta. Quem já escorregou na vida, em qualquer galho se encosta. O que disse a mofadinha, por mim não foi endossado. Se eu quisesse lhe ofender, não ia lhe mandar recado. Quem mexe com o marimbondo, deve esperar o resultado. Creio que o senhor se esquece, meu amigo rei do gado. Que um rei, para ser rei, precisa ser muito educado. É coisa que eu acho feio, o rico fazer cartaz. Não me acanho em lhe dizer, que já fui pião em Goiás. Já volei em burro chuclo, até de cara pra trás. Se eu tirar minha camisa no peito, mostro os sinais. De Guampadê, Boico e Abando, foi na zona dos Pantanais. Quando eu vejo um cafezaio, o poeirão de uma boiada. Orgulho de ser imigrante, nessa terra abençoada. Também já tomei cachaça, tirando o boi de arribada. Se a balança do Brasil com o café for ameaçada. Eu corto meus cafezais, transformo tudo em vernada. Deixe de apostar, amigo, não queira dar um passo errado. Vamos lutar, ombro a ombro, por este solo abençoado. Apesar de eu ser estrangeiro, nele eu quero ser enterrado. Onde brota o ouro verde, nosso café afamado. Que dá glórias pro Brasil. Põe nas fronteiras do outro lado.